Você jogou contra Messi, contra Cristiano, contra Neymar, contra essa turma toda, e aí? Todos impressionantes. É difícil? Todos. Muito difícil. E você, muitas vezes, o treinador teve que ter chegado e falado assim, o Messi é por tua conta, o Cristiano nem tanto, mas o Neymar também vou te pedir pra você ficar em cima. O Messi já ganhou bastante dos times que eu joguei, mas também a gente já deu bastante trabalho pra ele. Quando a gente tava no Sevilla ali, eu acho que ele sofreu um bocado, a gente tinha uma defesa muito boa, tava com uma estrutura muito boa, o goleiro era o Bono, na defesa era o Diego Carlos e o Condé, e na frente da área tava eu, né? Então a gente ganhou bastante jogos dele, foi um jogador que deu muito trabalho, mas a gente também deu bastante trabalho pra ele. O Cristiano Ronaldo já é um jogador diferente, já é um jogador mais de área, né, de cabeceio, o Messi é mais de drible, de uma jogada de fazer um passo infiltrado. Agora, o jogador desses todos que eu falei, o que mais me impressionou foi o Neymar. O Neymar, o Neymar me impressionou mais, porque eu vi sempre o Neymar aqui no Brasil, magrinho, falo, nossa, esse cara aqui na Europa, não vai me enganar, não, cara, magrinho, eu vou chegar ali nele e ele vai sentir logo. Mas a forma do Neymar parar com a bola e a mudança de direção dele é impressionante. E por que você fala, eu vou chegar nele, mas de costas você não chega nele, porque ele muda a direção muito rápido. Então, foi o jogador que mais me impressionou nessa mudança de direção de estar parado, sair rápido. Quer dizer, pra você marcar o Neymar, você tem que pegar ele mais de frente. Cara, nem de frente, nem de costas, nem de nada. Porque a mudança de direção dele é muito rápida, é muito rápida, entendeu? Ele tá parado com a bola, e são poucos jogadores que tem, tá parado com a bola e sair rápido com a bola. E você não sabe pra onde ele vai sair. Não sabe pra onde ele vai sair, ele sai pros dois lados, então ele já sai e já arranca. Então, foi um jogador que me impressionou bastante. Você pegou o Vinícius agora um pouco, né? É, o Vinícius já é mais de condução, né? O Vinícius não é um cara que vai parar e vai arrancar assim, que vai sair pra qualquer lado. Isso aí é só o Neymar. E o que você acha do futebol do Vinícius? Não, o Vinícius cresceu muito. Melhorou 200%. E dentro de campo, entre nós aqui, é muito chato. Ele é competitivo, né? Ele é competitivo. Ele aprendeu a ganhar, perturba. É um jogador que não gosta de perder. Fica conversando. É, que vai pra cima. Quer dizer, eu não tô dizendo do lado racista que isso aí a gente nem discute. Isso aí é nojento. Mas ele é um jogador chatinho, né? É, é um jogador provocador, né? Ele provoca o adversário. Mas isso não leva pra pessoa levar pra outro sentido, né? O Messi provoca? O Messi também provoca. Provoca, né? Provoca também. Mesmo com aquela carinha boivinha. Provoca, provoca, entendeu? Jogadores que não gostam de perder, estão acostumados a competir sempre em alto nível, querem sempre ganhar. Você pode perceber que esses jogadores que eles ganham muito, pode ter certeza que são todos provocadores, querem sempre ganhar, não querem perder de qualquer maneira e às vezes você chega mais dores e reclama. Entendeu? Eu lembro que a gente jogou um jogo contra o Bassa, a gente tava ganhando 2x0. E aí o Messi vem com a bola assim, o Diego Carlos, que era muito forte, deu uma chegada nele assim, a Alexandre Pai. Aí ele levantou assim, foi pra cima assim, eu sou o Messi e tal. Aí o Diego Carlos, ok, mas não, aqui é cada um defendendo seu pão, entendeu? Respeitou ele, mas falou, não, é cada um defendendo seu pão aqui, amigo, entendeu? Porque o cara realmente é bem, você vai admirar o cara, mas ali dentro, meu amigo, é você por si e a gente aqui pelo nosso, entendeu? Cada um defendendo o seu. Você tava jogando como companheiro o Sérgio Ramos. E esse? Esse também é bancada, né? Esse também é um xerife, também é um grande líder. Eu gosto muito do Sérgio Ramos, sempre gostei. São dois zagueiros que muita gente critica e eu sempre gostei muito, o Sérgio Ramos e o Pepe. O Pepe, o Pepe, o povo fala, ah, ele bate muito, bate muito. Você pega as estatísticas do Pepe do ano, ele tem pouco cartões amarelos, pouco. Ele joga duro, às vezes bate, mas joga duro. Pra mim foi um dos melhores zagueiros que eu vi, o Pepe. Você não chegou a jogar? Não, você já jogou. Não joguei com ele, ele já tinha saído. Quando eu chego no Porto, na pré-temporada, ele é vendido pro Real Madrid, que foi em 2007. Mas do que eu vi ele jogando, pra mim foi o melhor. Ele e o Sérgio Ramos. É mesmo? É, o Sérgio Ramos também é muito bom. Mas pra mim o Pepe ainda tá acima. Não, pra mim foram os dois melhores. Apesar que eu peguei uma dupla muito boa, né, que foi o Kondê e o Diego Carlos. Aquilo pra mim me encantou também. O Kondê jogava muito. Os dois jogavam muito. Mas esses aí, o Pepe e o Sérgio Ramos. Até hoje o Sérgio Ramos é muito bom. O Pepe também ainda tá jogando no Porto. É, o Pepe ainda tá jogando. Ainda tá fazendo gol. Não faz gol e joga sempre. É um jogador zace. E aí, o Pepe ainda tá jogando. Vamos lá.